Aldemir foi um dos primeiros a consultar o CPF. Ele está com o nome negativado. E recentemente enfrentou um problemão para retirar a moto que tinha ganhado em um consórcio. Cheguei lá para tirar o meu veículo, que eu fui contemplado, mas eu não pude tirar por meu nome estar sujo. Aí tinha que ter um afiador. Mas eu quero tirar no meu nome mesmo. Agora, com a dívida negociada e 70% de desconto, o sonho do veículo próprio está mais próximo. Estou muito feliz por enquanto. Desconto legal, 70% de desconto. Essa é para limpar o nome de vez. Aproveitei a oportunidade para entrar no ano novo, moto nova. De acordo com a Serasa, só no Amazonas são quase 1 milhão e 500 mil inadimplentes, que em média devem em torno de 3 mil e 500 reais. Com o feirão Serasa Limpa Nome, a expectativa é que milhares de pessoas aproveitem essa oportunidade de virar um ano longe das dívidas. Mais de 100 empresas participam da ação e os descontos podem chegar até 99%. O consumidor que tiver alguma dívida ou quiser consultar se tem alguma dívida pode vir ao feirão aqui no Amazonas Shopping e consultar o seu CPF com os nossos atendentes e fazer também essa negociação na dívida. Essa é uma grande oportunidade para ele conseguir quitar todas as dívidas e conseguir voltar a ter crédito. Dona Terezinha também aproveitou o primeiro dia da ação em Manaus para quitar os débitos. Praticamente eu tinha visto já o meu score, o débito que eu tinha, né? Aí eu só vim mesmo atualizar aqui para me pegar o papelzinho para me fazer o pagamento. E aí a senhora acha que foi um desconto favorável? Foi, foi ótimo. O feirão ocorre de 8 da manhã às 8 da noite e acontece até o próximo sábado, dia 27. A tenda está localizada no estacionamento do Amazonas Shopping. Para fazer a consulta, não precisa de agendamento e o titular do CPF deve apresentar um documento oficial com foto. Você pode vir no horário do almoço, pode vir depois do trabalho, é bem tranquilo. E se mesmo assim você não conseguir comparecer ao nosso canal físico, que é a nossa tenda do feirão, você também pode acessar os nossos canais digitais. Então, serãoserasalimpanome.com.br ou baixar nosso aplicativo. Se livrar da dívida. Se livrar da dívida, ficar com o nome limpo de novo e procurar não sujar mais. Positivo porque, às vezes você quer fazer uma compra, não pode fazer nem compra porque o nome está sujo, né? Aí tem que limpar logo que é para ter logo os respaldos.